Olá, bem-vindos ao Primeira Chamada. Hoje nós vamos falar sobre o programa de isenção da taxa de inscrição do vestibular Unicamp. A isenção, esse programa de isenção, abre oficialmente o vestibular 2016 aqui da Universidade Estadual de Campinas. Então nós vamos explicar, esclarecer as dúvidas a respeito desse programa de isenção da taxa de inscrição e também das mudanças que o programa traz este ano. O nosso convidado é o professor Jaime Vaz. Obrigada, professor, pela presença. Olá, Juliana. É um prazer estar aqui e poder participar do Primeira Chamada. Professor Jaime, que é o coordenador de pesquisa da Convest, que é a comissão permanente para os vestibulares da Unicamp e vai nos ajudar a dizer um pouco sobre a importância do programa de isenção para a Universidade e esclarecer aí as dúvidas. Professor, como é que funciona? Esse programa é para todos aqueles candidatos que não podem pagar a taxa de inscrição do vestibular da Unicamp? Bom, Juliana, primeiro acho que seria até bom esclarecer um pouco do que faz parte do programa de isenção. O programa de isenção faz parte do programa de ação afirmativa e inclusão social da Unicamp, do Paz. Então, quando foi criado isso, em maio de 2004, a principal parte do programa é o sistema de bonificação nos pontos adicionais dados a candidatos da rede pública. Mas também como parte disso tinha a questão da isenção. E como é um programa feito para estudantes da rede pública de ensino, então a isenção também é voltada para os candidatos de escola pública, que fizeram o ensino médio em escola pública. Com uma pequena exceção esse ano que acho que a gente vai chegar mais para frente. Sim, nós vamos falar das mudanças. Então não é só para a família, tem condições que as pessoas têm, os candidatos... Pré-requisitos, né? Pré-requisitos, exatamente. Então a gente vai começar a esclarecer por aí, explicando como é que funciona na prática para aquele candidato interessado em fazer esse pedido, né? Como é que ele tem que proceder? Bom, primeiro acho que vamos então começar a classificar, explicar direitinho como que é. A isenção é dividida em três modalidades. Então a modalidade 1 é voltada para aqueles candidatos carentes. A modalidade 2, funcionários da Unicamp ou da Funcamp. Funcionários Unicamp ou Funcamp. Unicamp ou Funcamp. E a modalidade 3, para os candidatos aos cursos de licenciatura. Todas as licenciaturas? Não, apenas as licenciaturas noturnas. Quando o senhor fala em modalidades, quer dizer o que exatamente? Que na hora de se inscrever o candidato precisa já selecionar uma dessas três opções? Sim, é. Você precisa selecionar uma delas. Caso ele acabe optando, fazendo mais de uma inscrição ali, errar e resolver fazer, se arrepender e for fazer de novo, apenas a última vai ser considerada. A última que ele fizer, que vai ser considerada. Então, como se divide essas modalidades que eu tinha começado a falar? A modalidade 1, então, ela é para aqueles candidatos que tenham feito integralmente o ensino médio na rede pública de ensino. Escola pública. Escola pública. Os três anos. Os três anos. Antigamente, quer dizer, até o ano anterior, desde a criação do programa de isenção, ele tinha que ter feito também o ensino fundamental 2, na rede pública de ensino. A partir desse ano, não. Esse ano foi apresentada uma proposta para a Câmara Deliberativa do Vestibular e essa proposta foi aprovada, se eu não me engano, por unanimidade. Então, a partir desse ano, a necessidade de ter feito o ensino médio... O ensino fundamental. Desculpa, sim. O ensino fundamental 2. Caiu. Caiu. Então, só o ensino médio. Isso tem um impacto grande, eu penso, no país. Mas, então, não basta só isso. Esse aí, então, é para que satisfaçam isso e sejam famílias de baixa renda. E baixa renda para a Conveste seria o quê? É o piso salarial do Estado de São Paulo, que esse ano, ele é de R$ 920. Então, R$ 920 por cada morador de domicílio. Essa é para todos os cursos e o total que a gente oferece é o dobro do número de vagas do vestibular. Então, esse ano serão 3.320 vagas, portanto, o total de isenções oferecidas são 6.640. A modalidade 2, ela é direcionada para funcionários da FUNCAMP ou da UNICAMP. E nessa modalidade são oferecidas até 100 isenções. Sem isenções. Esse número tem sido suficiente, professor? Mais do que suficiente. Infelizmente, a quantidade, a demanda tem sido muito menor do que a oferta. Tipicamente, 10, 15, 20. O número tem sido baixo ao longo dos anos. Terceira, que é para os candidatos aos cursos de licenciatura noturno. E, nesse caso, o número de isenções oferecidas é ilimitado. Ah, não há um número fixo. Não, não. A demanda, tendo a demanda devidamente justificada, quem solicita a isenção da taxa tem ela atendida. Ok. Então, são três modalidades. Importante colocar, quer dizer, que são, como no vestibular, você tem duas opções. Então, se você fizer duas opções no seu vestibular... Opções de curso. É, opções de curso. As duas têm que ser, para poder valer a isenção, ela tem que ser nessas duas... Nesse conjunto de seis modalidades. Não vale você colocar a primeira opção, uma licenciatura noturno e uma outra opção, algum outro curso, que aí não vai ser atendido. Então, tem toda uma série de critérios que o candidato deve ficar atento para ver em qual modalidade se encaixa, em qual modalidade fazer o pedido e anexar os documentos, porque senão ele corre o risco de não ter o seu pedido atendido. Exatamente, ele tem que entrar, vai ver, a inscrição tem que ser feita na página da Conveste, então lá tem a lista de todos os documentos que são necessários para os candidatos, ele vai ver os documentos e tem que postá-los no correio. Nós vamos falar sobre os prazos e sobre esses procedimentos mais práticos aí para pedir a isenção no próximo bloco. É já, já. O Primeira Chamada de hoje fala sobre o programa de isenção da taxa de inscrição do Vestibular Unicamp 2016. Nosso convidado é o professor Jaime Vaz, coordenador de pesquisa da Conveste. Professor, a gente falava no bloco anterior sobre algumas modalidades para o pedido de isenção. Na prática, o candidato faz esse pedido pelo correio ou pela página da Conveste? Ele faz pela página da Conveste. Nesse ano, a inscrição vai até o dia 22 de maio. 22 de maio é a data final. A data final, até as 23 horas e 59 minutos, é uma sexta-feira, então dia 22 de maio ele pode fazer sua inscrição. E tem na segunda-feira, no dia 25, no prazo final para enviar a documentação pelo correio. Essa documentação é a documentação que comprova o que ele falou ali nesse pedido que ele fez pela internet? Exatamente. Então, a documentação básica, que é o documento pessoal dele, o histórico escolar do curso que ele está fazendo, do ensino médio dele, se ele não acabou ainda, uma declaração da escola que ele está fazendo, comprovante de residência, uma conta de energia. Uma conta de luz, exatamente uma conta de energia, e não precisa ser em nome dele, é claro, desse alguém faça a devida declaração. Tem todo um procedimento explicado isso na página da Conveste. E no caso, por exemplo, da modalidade 1, que é uma questão de comprovação de renda, ele tem que comprovar que ele tem a renda que não atinge esse limite, que ele está dentro dessa coisa, dos 920, por morador do domicílio. Que ele se qualifica dentro do que é esperado, como baixa renda. E aí ele tem que reunir todos esses documentos e postar até o dia 25, ou é o que chega até o dia 25 para vocês? Não, postar até o dia 25. Ele tem a segunda-feira para postar os documentos. Ok. O que acontece com aquele candidato que, eventualmente, ele se inscreveu e não mandou a documentação, ou faltou alguma coisa, isso é analisado? Não, não, a gente tem que chegar à documentação. Sem a documentação, a gente não tem como analisar. Tá. E também, outra dúvida, o que acontece com o candidato que fez o pedido para... Ele já escolhe o curso? Porque as inscrições do vestibular só vão começar em agosto, né? Como que funciona isso? Sim. Não, ele faz o pedido. Quer dizer, no caso da modalidade 1, quer dizer, se ele já está, ele pode escolher qualquer 1. Qualquer curso. Mas, por exemplo, no caso específico da modalidade 3, se ele pediu para licenciatura, ele vai ter que se inscrever no curso de licenciatura. Mas, nos demais casos, não. Ele tem que fazer depois a inscrição. E isso é uma falha que, às vezes, alguns candidatos fazem. Quer dizer, você teve a sua isenção, foi concedida a isenção, mas isso não significa que ele está matriculado, que ele está inscrito, desculpa, no vestibular. Depois ele tem que fazer a inscrição. Ah, ok. Lá, novamente, mas aí já é uma inscrição para o vestibular. Inscrição para o vestibular. Então, por exemplo, esse ano, o resultado, a divulgação da isenção vai ser no dia 30 de julho. E, na segunda-feira posterior, no dia 3 de agosto, começam as inscrições para o vestibular 2016. Então, ele tendo sido contemplado, ele vai saber no dia 30, ele vai ter que, já na segunda, algum dia depois, ele vai ter que fazer a inscrição dele no vestibular. Entendi. Com o código que ele deve receber, uma inscrição. Sim, 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 ele vai receber o código dele, que ele está contemplado com a isenção. Na hora que ele fizer a matrícula, ele vai colocar esse código e aí vai ser aceito, ele não vai precisar pagar a taxa de inscrição. E a Convest já sabe de quanto vai ser o valor da taxa de inscrição desse ano? Ainda não foi divulgado? Não, a gente tem, porque ela está congelada já há dois anos. Ela foi 140, o vestibular de 2015, e também em 2014. Vai ter um aumento esse ano. Dois anos, vai ter um reajuste. Mas acredito que deva ser em torno da inflação desse ano. Tá, nos dois últimos anos, então, foi de 140 reais. Foi de 140, não está definido, mas acredito que algo razoável dentro da inflação desse ano, deva ser algo em torno de 150. E se a gente imaginar que os candidatos, geralmente, prestam mais de um vestibular, acaba sendo um benefício bastante importante, já que pode pesar muito no orçamento dessas famílias, né, professor? Sim, é, você não faz um vestibular, né? Então, é um aqui, outro ali, você vai somando, faz diferença. Mesmo 150 reais, né? 150 pode não ser muita coisa para uns, mas para outros é muita coisa. É, é bastante, né? E uma dúvida, né, que surgiu aqui durante a conversa, o senhor comentava que há que provar, né, que se fez os três anos do ensino médio em escola pública para as duas primeiras modalidades, agora, se ele fez com bolsa, por exemplo, numa escola particular um ano, ou se ele fez um ano ou um período numa escola, numa fundação, né, como por exemplo o SESI ou algo do gênero, ele pode ser beneficiado? Infelizmente, não. Não? Não. É, especificamente para quem fez o ensino médio em escolas da rede pública de ensino, seja municipal, estadual ou federal. Infelizmente, nesse caso, não. Escolas da rede pública, esses casos não são contemplados, né? Nesses casos, não. Infelizmente, não. O que podia acontecer, talvez, isso acho que as mudanças que tem para esse ano, é que quando você tinha antes, você exigia também o fundamental 2, também em escolas e rede pública, você tirava muito caso como esses, de pessoas que talvez tivessem feito, né, algum dos outros anos no fundamental. No ensino fundamental. É, ensino fundamental em alguma escola dessas, como se fosse o valor dos exemplos que você deu, e aí ele não estava qualificado para poder participar da isenção. Agora, a partir desse ano, não. Porque só exige-se o médio, quer dizer, cai um pouco a chance de ocorrer isso aí. Então, quer dizer, potencialmente, desse ano em diante, qualquer candidato do PAES, né, ele, potencialmente, ele pode aplicar para isenção, desde que tenha, né, a baixa renda. Quer dizer, potencialmente, qualquer candidato do PAES de família de baixa renda pode, a partir desse ano, aplicar para isenção. Para isenção. Porque a exigência para o programa de bonificação do PAES é ter feito o ensino médio. Médio. É, era só o médio. Tá. E aí, a isenção colocava também a questão do Fundamental 2. Então, ele era mais restritiva, a isenção, do que a parte da bonificação do PAES. Então, a partir desse ano, tirando a exigência do Fundamental 2, então, potencialmente, qualquer candidato do PAES que também usava o programa por conta da bonificação, esse ano também vai poder se qualificar, né, para aplicar para isenção. Ótimo. O PAES, que é o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social da Unicamp. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa relação, né, o programa de isenção que está inserido dentro desse programa maior de inclusão no ingresso à graduação da Unicamp, que é o PAES, no próximo bloco. Não saia daí. De volta agora com o último bloco do Primeira Chamada, que hoje fala sobre o programa de isenção da taxa de inscrição do vestibular Unicamp 2016. Vestibular que já está em ritmo de produção, né, porque o programa de isenção efetivamente abre aí os trabalhos desse próximo vestibular, né, professor Jair? Sim, perfeito, Juliana. Acaba um, já começa o outro. É em ritmo fluxo contínuo. E as inscrições para esse vestibular vão começar? As inscrições começam no dia 3 de agosto e vão até o dia 3 de setembro. Um mês de inscrições aí pela frente. E aí, então, a gente comentava nos blocos anteriores sobre esse programa de inclusão da Unicamp, onde está inserido o programa de isenção da taxa, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a importância para a universidade de começar a pensar em que ano que começou esse programa de isenção, em que ano a Unicamp começa a se preocupar em atrair mais candidatos, né, da escola pública para cá. Sim, foi logo em 2004 que foi criado o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, o PAES. Que foi logo depois do primeiro programa que teve, se você ver, acho que foi em 2002, 2002, 2003, que primeiro a Federal, não, a Estadual do Rio de Janeiro, depois a UNB, criaram um programa de cotas, né? E aqui se criou um sistema diferente de bonificação. Então, foi logo depois, nesse começo da discussão, que foi criado isso. Isso foi em 2004. E como uma das partes do programa, né, além da bonificação, que é aquilo que acho que a maioria dos candidatos conhece como uma parte principal do programa, tem a isenção. Então, assim que foi criado esse programa, a isenção foi, assim, muito procurada, vamos dizer, a demanda foi alta. Não exatamente no primeiro ano, mas quando, se você for olhar a distribuição, as solicitações, a demanda feita, então ela chegou a 10 mil, já. Ela chegou a 10 mil. Ah, aí, pela isenção da taxa? Sim, pela isenção da taxa. É um número significativo para vocês? Sim, ainda mais na época que o número de candidatos era muito menor, no ano de 2004. Então, em torno de 50 mil candidatos. Depois ele teve um crescimento muito maior, né? Mas nessa época, a ordem, geralmente os inscritos eram em torno, os candidatos, em torno de 50 mil, 40, 50 mil. Mas então, ela já chegou a 10 mil, né, a demanda por isso. Mas ela depois foi caindo, foi caindo, até o ano passado, que a gente conseguiu reverter ano passado essa demanda. A gente fez uma propaganda, creio que muito grande, a comunicação social, nossa, na da conversa, trabalhou muito bem nisso, a divulgação nas diferentes formas de mídia. E chegou-se até... Então, a tendência de queda, ela se reverteu. Mas mesmo assim, a demanda ainda é menor do que a oferta. Então, como eu falei, na modalidade 1, que a gente tem 6.640 ofertas, você não chega a demanda, não chega a isso. Não chega a 6 mil. Não, não chega e na verdade a demanda qualificada é ainda menor. E existe uma explicação, uma leitura que vocês fazem ao longo dos anos de... Quer dizer, a Conveste oferece, né, a Unicamp está oferecendo esse número de isenções. Não há candidatos em busca disso. É difícil da gente conseguir fazer uma interpretação, né, professor? Não, talvez o que tenha ajudado um pouco, por exemplo, no último ano, a gente fez um aumento um pouco maior. A gente já não usou mais o salário mínimo para tomar como renda, o critério de carência. O salário mínimo como, para renda mínima familiar, por morador. A gente passou o seu piso salarial do Estado. Que é um pouco maior, né? É maior, é bem maior. Então, quer dizer, com isso a gente conseguiu ampliar um pouco mais. Talvez seja um pouco do reflexo que, pelo menos, os candidatos têm uma renda familiar, felizmente, não tão baixa. Sim, sim, sim. Então, pode ser isso. Outras, pode ser simplesmente a falta de conhecimento. Porque, veja, o problema da isenção, ele acontece, a inscrição, ela é antes da inscrição do vestibular. Então, se a pessoa não tem conhecimento, na hora que ela vai se inscrever no vestibular, ela, opa, já foi. Tinha, mas eu não fiquei sabendo. Tinha, mas eu não fiquei sabendo. Então, essa é a questão da divulgação. Por isso que eu falo que eu acho que se reverteu um pouco, por causa do grande trabalho que foi feito. A comunicação social trabalhou ativamente para tentar divulgar isso. Seja por rádio, se dá uma experiência escrita. Claro, isso faz todo sentido. Aquele candidato que ainda não está pensando no vestibular, pode se dar conta só quando o programa já... Na hora da inscrição. E vocês precisam fazer isso antes, realmente, para... É uma questão logística, né? Logística. Você não tem como fazer isso depois. Por causa da análise de documento? É, por causa da análise, tudo. A gente tem uma estrutura, a estrutura funciona bem, tudo, mas não tem como fazer isso. A gente precisa analisar isso antes. Não tem como fazer de forma diferente. E é justamente por isso, então, que a Conveste vem promovendo aí algumas adequações, mudanças, nesse programa de isenção, para tentar aumentar aí essa procura? Exatamente. E essa questão que eu tinha falado de você pegar e ter eliminado aquele vínculo de ter feito o Ensino Fundamental 2. Isso a gente percebia que, por exemplo, da demanda feita, em alguns casos, cerca de 2%, 3% da demanda, tinha esse problema. A pessoa, em algum ano... Em algum momento, conseguiu uma bolsa. É. Ou ele teve uma bolsa, ou estudou em alguma escola de alguma fundação... Já estava excluído do programa. Ele acabava sendo excluído disso. E veja, esses são os casos que eles aplicaram, mesmo sabendo que já não iria ser contemplado. Talvez tentaram. É, talvez tentaram, vocês não percebem. Mas, então, mesmo assim, mesmo sabendo que não dava, aplicaram. Então, se você vê se era cerca de 2%, 3%, então, acho que eliminando isso, a gente espera que a demanda aumente bem, porque a nossa ideia é poder oferecer o máximo possível de isenção. Sim, sim. Então, uma mudança, só para a gente retomar, é essa que não precisa mais do Ensino Fundamental, a Conveste nem vai olhar, só vai olhar o histórico do Ensino Médico na escola pública. E na modalidade 3, que é aquela que o senhor comentava das licenciaturas em período noturno, não olha-se renda e também não olha... Aí pode ser escola particular, essa é a mudança. Sim, é. Até o ano passado era só para escola pública também. Pública. É. O Ensino Médio em escola pública, não tinha questão da renda. A partir desse ano, nem mais o vínculo de ter feito escola pública. Então, qualquer candidato que queira fazer licenciatura noturna na Unicamp, terá isenção da taxa do vestibular. E isso ser específico para essa modalidade das licenciaturas em período noturno, é para quê? Para estimular que as pessoas venham se tornar professores, né? Sim, é uma coisa muito modesta, é claro. Não vai ser isso que vai resolver... Mas é um incentivo. É, é um incentivo. Se você está em dúvida, não é em dúvida, mas, enfim, se você tem alguma dificuldade financeira, ou seja, a gente gostaria que as pessoas viessem. A gente sabe que isso é importante, a gente quer fortalecer os cursos de licenciatura noturna. Então, essa é uma forma, como eu falei, modesta de tentar fazer isso. Mas é a colaboração que a Converse pode dar. Sim, e eu acho que também é uma sinalização da universidade para a valorização da formação de professores, uma formação de qualidade, né, professor? Sim, porque os cursos aqui são muito bons, os cursos noturnos, não é porque é curso noturno, nada. Tem alguma diferença com os cursos? Não, nenhuma. A qualidade é a mesma do curso diurno, são cursos de grande qualidade. Então, a pessoa que vai se formar aqui, como a gente sabe, com o diploma da Unicamp, vai ser um profissional de grande gabarito, de grande qualidade para o mercado. E o perfil desse estudante do noturno, né, dessas licenciaturas, que também a gente sabe que a Unicamp tem em período integral, também oferece, né, é um perfil diferente? Sim, é um perfil diferente. São muitos, os alunos inscritos, matriculados, vêm de escola pública. Essa é a realidade, quer dizer, essas pessoas são geralmente mais carentes e elas precisam trabalhar. Certo. Então, elas precisam trabalhar, então elas têm, o curso noturno é a oportunidade deles que eles têm. É a opção, né? É, não dá para fazer a faculdade de dia, então não há opção. A opção deles é o curso noturno, não tem outra. Então, quer dizer, esses cursos, não é só licenciatura, isso é importante pegar. Sim, sim, sim. Então, se você pegar os cursos de engenharia elétrica, engenharia química, você vai ver que eles chegam quase a 50% dos cursos noturnos de gente de escola pública, ao contrário do perfil do curso diurno. É bem diferente nesse caso. E também, acho que então é importante a gente dizer que se ele não quiser essa licenciatura em período noturno, ele pede a isenção na outra modalidade. Sim, perfeito. Nada impede que ele peça essa isenção numa outra modalidade também. Aí, comprovando, né? Sim, comprovando a baixa renda familiar. Mas eu insisto que no caso dele optar pela modalidade 3, que é os cursos de licenciatura, ele tem que se matricular nesses cursos. Na primeira e na segunda opção, se ele colocar duas opções, claro. Certo. Se ele fizer colocar duas opções, as duas têm que ser em um dos seis cursos noturnos de licenciatura. E uma curiosidade, esses cursos têm uma concorrência muito alta? Não, depende. Um curso como Biologia é bem concorrido. A licenciatura. Sim, a licenciatura noturna em Biologia é um curso bem concorrido. Tem outros que já são menos. Já dá para ir começando a preparar a preparação para o vestibular. A área de Física já não é tão concorrida. Talvez, pela casa da Física, eu não posso falar nada, porque eu sou formado em Física. Ok, tem que ir já se preparando, né? Ao mesmo tempo que pedir a isenção aí, já começar a estudar, se não começou ainda, né, professor? É, a concorrência é sempre grande. Ok. Bom, eu agradeço muito as informações, os esclarecimentos. Nós vamos fazer esse apelo aí para que as pessoas que têm o perfil se inscrevam. É, eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar o programa. Porque é importante isso. As pessoas não têm, só acaba tendo, como eu falei, o conhecimento do programa na hora de fazer a inscrição no vestibular. E aí já é tarde para solicitar a isenção. Acho que esse é um dos problemas que ela acaba sendo, não atingindo a demanda que a gente espera. A oferta aí que a Conveste faz todos os anos. Contemple toda a oferta que a gente dá. Muito bem. Muito obrigada então, professor. O Primeira Chamada vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar o programa pelo canal 10 da NET e também por rtv.unicamp.br. As informações a respeito do programa de isenção da taxa de inscrição você encontra em Conveste.unicamp.br. Até o próximo programa.